As imagens do circuito de segurança mostram o homem que usa um boné invadindo o condomínio em plena luz do dia. Ele pula as grades que dão acesso à garagem e anda tranquilamente. Neste outro vídeo, feito por moradores com um celular, o mesmo homem é flagrado dentro da área comum do prédio. Ele é suspeito de praticar furtos em vários condomínios do setor negrão de Lima. Ao ser questionado pela moradora que estava gravando as imagens, ele foge, mas ameaça voltar. Eu quero que você volte aqui, que você vai ver o que você vai levar. Segundo a síndica do condomínio, ele voltou na mesma noite. E roubou a bicicleta. Em menos de um mês, o condomínio sofreu quatro invasões com furtos. Os crimes foram registrados no nono DP. O Ian teve a moto que usava para trabalhar roubada dentro da garagem do prédio. O Ian deixou a moto dele estacionada aqui na frente do carro, nesta garagem, por volta de oito horas da noite. E só na manhã seguinte, ele deu falta do veículo. Percebeu que tinha sido roubado aqui dentro do condomínio. O ladrão tirou a moto daqui e conseguiu levar o veículo, atravessar toda essa parte aqui até chegar naquelas grades. O Ian, como é que foi isso? Agora já foi feito um conserto, mas eles chegaram a quebrar ali a grade para tirar a moto? Sim, eles cortaram um canto da grade e empurrava para facilitar passar. Chegou a ver esse estrago ali na grade? No outro dia, sim, chegou a ver. Inclusive, o condomínio já aconteceu outras vezes de levar a bicicleta e também cortar a grade, arrumar a grade, cortar de novo. E continua sempre a mesma coisa. Mais de 140 famílias moram no condomínio. E ao longo de 30 anos nunca viveram uma situação tão crítica. Com sensação de insegurança, de impotência total aqui entre os moradores. E o mato, que cresce numa área pública bem ao lado das garagens, facilita a ação dos criminosos. Às vezes está passando a viatura até no próprio mato, ele consegue ali esconder no meio do mato e esperar passar para levar. Wesley mora na região e conta que os vizinhos estão assustados. Ele pede providências. A gente cobra um policiamento e principalmente investigação. Um indivíduo desse com certeza deve ter passagem na polícia e ele não deveria estar convivendo na sociedade.